Na cidade de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitionha, professores, funcionários e alunos da escola estadual Nossa Senhora da Lapa viveram momentos de pânico. É que um rapaz de 19 anos, armado com uma faca, invadiu o local e tentou contra a vida de um estudante. A invasão foi numa escola estadual da cidade. Nas imagens do circuito de segurança, o rapaz de camisa de cor preta é contido por um aluno. Os dois lutam pelo corredor. O aluno foge e é perseguido. O suspeito de 19 anos volta à porta da sala, que já estava trancada. Ele tentou entrar de forma insistente. No andar térreo, as pessoas entram em pânico. Com medo do ataque, alunos que estavam trancados dentro da sala chegaram a pular do primeiro andar do prédio, uma altura de 5 metros. Alguns tiveram ferimentos graves, fraturas de tornozelo. Eles foram atendidos em unidades de saúde na cidade de Virgem da Lapa e foram liberados. A polícia militar chegou ao local e imobilizou o suspeito pelo ataque que foi levado para a cidade de Araçuaí para ser apresentado à polícia civil. O delegado de polícia civil diz que o rapaz foi contido por populares até a chegada da PM. Após a referida tentativa, os próprios pais dos alunos, com pedaços de pau e barras de ferro, conseguiram imobilizar e deter esse fratório. Logo em seguida, a polícia militar chegou, realizou a referida captura de detenção e trouxe para a delegacia de polícia de Araçuaí. Após coletar os depoimentos dos envolvidos, a polícia civil ainda não identificou o exato motivo da invasão da escola e da agressividade do aluno. A família dele explicou às autoridades que ele está em tratamento de saúde numa unidade do município de Virgem da Lapa. Um infrator trata-se de aluno da referida escola, possui 19 anos e, conforme informações dos familiares e relatório médico apresentado, sofre de depressão grave. A motivação do delito ainda é desconhecida, porém os trabalhos de polícia judiciária seguem para o deslito da empreitada de Virgem da Lapa. A Secretaria de Estado de Educação informa que a direção da escola estadual Nossa Senhora da Lapa agiu rapidamente e conseguiu contornar a situação. A polícia militar foi acionada e o suspeito encaminhado para a delegacia de polícia civil e que o governo de Minas realiza ações para impedir que os ataques aconteçam. Membros da Superintendência Regional de Ensino, com sede em Araçuaí, estiveram na unidade de ensino acompanhando as famílias de perto e orientando os funcionários sobre os procedimentos a serem realizados para o retorno seguro das atividades pedagógicas. Além disso, a equipe do Núcleo de Apoio Educacional, que atende as escolas do município de Virgem da Lapa, está prestando todo o apoio e assistência às famílias e continuará acompanhando esse caso.